E aí galera, beleza? Eu sou o Et, mais uma vez quero agradecer a sua presença e é com muito prazer que eu anuncio um novo servidor aqui no Scan. Se você quer realmente jogar num serve bacana com pessoas sérias, administradores que não abusam do seu poder, vem comigo. Olha só, vocês vão clicar aqui na opção atualizar, depois vai lá na barra de busca e só digitar Lost, o LostScon, olha aí, top, LostScon Brasil, conto com o apoio de vocês. Realmente o pessoal tá pensando grande e não é um serve pra ficar um, dois meses, mas sim pra sempre aí no Scan, certo? Então você que de repente quer caçar o Et25, quer raidar o Et25, é esse serve que a partir desse momento ele está jogando. Ok galera? É um anuncio breve, porém fico feliz com o convite que me fizeram pra poder sair divulgando o serve, tá jogando com a galera lá. Muito bom mesmo, estou muito contente com esse novo desafio e eu quero convidar você pra participar também. Vai ter eventos, enfim, vai ter muitas coisas bacanas, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender dando uma chance aí pra esse servidor LostScon Brasil. Certo galera? Conto com vocês, eu espero vocês de coração nesse serve, vamos entrar lá pra vocês só ver como que tá funcionando. Pelo menos a princípio está bacana, em nenhum momento pra mim sentir algum tipo de dificuldade, enfim, eu acho que realmente o servidor vai vir pra ficar aí, certo? Então é isso galera, tem muitas coisas a se fazer aqui, inclusive no Discord, o link está na descrição, conto com vocês no Discord também aqui do LostScon Brasil. E está aqui mano, eu já tinha dado uma luteada, consegui, diga-se de passagem, essas armas no Bootcamp, tá? E algumas coisas ainda não estão 100% finalizadas, mas enfim, ainda preciso lutear mais, preciso começar uma base nesse servidor. E tá bacana mano, tá bacana, inclusive o MSVD ainda não tem paint, não tem nada, só consegui achar um scope aqui, um AMK. E é isso gente, eu já tô aqui no servidor, espero você aqui, se você quer caçar o 825, quer raidar, quer mesmo matar o 825, essa é a hora. LostScon Brasil veio pra ficar e conto com o apoio de vocês. O link do Discord está na descrição, por favor, só chegar lá também, tirar dúvidas com o pessoal, o pessoal é bacana, e é isso aí. Certo? Muito obrigado, eu sou o Et, e vou me retirando aqui.